Olá, amigos! Hoje a gente vai fazer piqui. Um piqui é o caldo bem grosso, como a gente vê aqui no restaurante de Goiânia e por aí, para onde o pessoal gosta de piqui. Hoje eu vou fazer o piqui. Eu comprei um liro de piqui, tá congelado. Tô frevendo a água aqui, ó, pra me dar uma escaldada nele. Eu gosto de escaldar o piqui, porque tira um pouco a moda, né? Quem já descascou o piqui sabe, né? E vai ficar mais saboroso. Comprei uns piquis bem grandes. Olha os piquis, como são grandes eles. Bem amarelinhos. Adicionei água aqui nos piquis. Agora eu vou lavar. Pra gente botar pra cozinhar. É um piqui cozido. É... E o caldo fica bem grossinho. Pode comer com arroz, pode comer puro. Eu gosto com arroz. Cozido ele fica melhor, porque a polpa dele aqui, ó, solta mais rápido. Se o pai comer ele cru, sem cozinhar, aí tem que tirar a polpa com a faca. E depois de cozido, você pode tirar a polpa dele, passar na peneira. Passa pra lá e pra cá. Aí fica sem o perigo de comer ele, por causa do espinho. Porque ele tem uma espinha aqui, ó, pra debaixo dessa polpa. Passar na peneira e pode dar até pras crianças. Começar adicionando o fio de azeite, pode ser com óleo também, só pra me enfrentar um dentinho de alho e meia cebola, metade de uma cebola média. Que eu soquei só um dentinho de alho. O alho já pretou. Deixando aqui, ó, uma pitadinha de alho. Deixar ela ficar uma pretada agora. Já pretou. Agora eu vou adicionar o fio de um ponto de água. Agora eu vou pegar aqui uma pitada de sal. Sal a gosto, né? Uma pitada de... Não, assim, uma colher de sopa rasa de sal, ó. Agora eu vou tampar e deixar cozinhar. Quando o carro estiver bem grosso, eu volto. Ao piqui... Ele tá começando a maciar. Então, que ele mudou de cor. Você aperta assim, ó. Já vê que ele já tá quase com cedo. Nossos piquis já ficou pronto. Já engrossou. Olha. Tivesse essa safrão, tinha ficado mais amarelinho. Mas tá bem amarelinho. Já tô com o meu arroz aqui, ó. Pra mim comer com piqui. Olha. Vou botar um caldinho pra pegar mais sabor. Tá bem grosso. Ai, vou pegar esse piqui aqui, bem bonito. Dou e depois eu pego mais. É uma delícia. Se você gostar... E até o próximo vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Perda o coração. Se você gostar de piqui, deixa o joinha aí. Vê o nosso conteúdo aí. O nosso, né? Todo, né? Os vídeos são bem curtinhos. Vale a pena ver. São receitas econômicas. Passa de fazer. É, hoje eu fiz piqui. É, hoje eu fiz piqui. Obrigado.